trabalhar no couro cabeludo. Mas a gente tem que tirar. A mesma coisa, o óleo vegetal. Por isso que a gente faz, e depois você faz a sua limpeza pra sair. Então, eu também não oriento pra fazer isso depois do banho, justamente por ter o óleo vegetal. Agora, tem óleos vegetais que atuam melhor. Atuam melhor no couro cabeludo. Dependendo se você tem uma pele mais oleosa ou menos oleosa. Tá, então depois a gente tem que fazer uma live sobre óleos vegetais. Sim. Vamos gravando, escrevendo se a gente precisa. Ótimo. A gente tava falando do óleo de copaíba. Que a gente saiu da copaíba. Mas, realmente, olha. Limpeza bucal. Gente. Eu usei no olho pra o que tava coçando esses dias. Parte de hidratação tópica da pele. Não só o rosto, como no corpo geral. Todo o sistema do nosso corpo. Toda a comunicação com todos os sistemas do nosso corpo. Sistema imunológico, que hoje em dia tá tão pegadinho. se manter o nosso corpo forte. Comunicação com o sistema cardio. Sistema neurológico. Sistema nervoso. Nossa, Silvia. Tem um monte de coisa aí que você falou. Analgésico, anti-inflamatório. Regular a homeostase e a inflamação do corpo. O que mais? Ainda tem dois pontos aqui que eu tô vendo, né? Fora a questão antifúngica, bactericida, antiviral. Isso, sem dúvida. Aí, quando você fala do cardio, a gente tem que... Ele é hipotensor, né? Então, ele abaixa a pressão. Quando a gente fala do cardio, ele acalma os batimentos cardíacos. Então, aquele coração acelerado, né? Então, ele vai ajudar nesse aspecto, tá? do cardio. Legal. Aí, outros dois pontos muito bacanas do óleo essencial é que ele trabalha na... Quem tem problemas de enurese e incontinência urinária, tá? Então, ele é um ótimo diurético, um ótimo óleo diurético e trabalha nessas questões quem tem problemas de incontinência urinária, tá? Então... Você pode trabalhar massagem na bexiga, na região da bexiga e do rim, né? Então, são pontos... Foi com pressa ou não? Pode fazer com pressinha, né? Ou você pode fazer massagem com óleo vegetal diariamente, né? Faz duas vezes por dia e aí percebe como que tá trabalhando essa região, né? Isso é bom, muito legal de saber, tá? E um outro ponto que eu tinha visto aqui, deixa eu ver aqui, é tantos detalhezinhos, né? Ah, gente, não pode esquecer que ele, pras doenças respiratórias, então ele é ótimo expectorante da dor de garganta, Então, a gente pode usar e abusar do copaíba, né? Então, tá com aquela tosse carregada, faz a massagem no peito, nas costas, né? Na região da garganta também pra trabalhar quem tá essa época agora com as gripes, né? Então, a gente não pode bobear. Sempre que você for fazer um blendzinho, uma sinergia, lembra da copaíba também pra colocar junto. Eu tenho uma, inclusive, uma receitinha que colocaram que era breed e copaíba pra parte respiratória. E eu tenho uma amiga que ela se cadastrou na Dauterra só pra comprar copaíba, porque ela tem um problema de garganta. Então, ela faz bochecho, ela passa atopicamente com óleo vegetal, ela faz a ingestão, aqui nos Estados Unidos tem uma, acho que é a tradução de strep, mas é tipo uma laringite, uma infecção na garganta. E tem um estudo que fala que a copaíba trata essa infecção da garganta, né? É faringite, né? Faringite. A Renata fala que ela usa diariamente preventivo anti-idade, porque a gente não chegou nessa idade que precisa, né, Renata? Imunidade com outros olhos, pra dor, foi levado pra fazenda pra cuidar de uma dor, de uma pancada de um cavalo. A Bianca falou que ela faz uso na garganta, a dor vai embora. Em 10 minutos. Bianca, mas como é que você faz esse uso na garganta, então? Deixa a Bia responder. Mas esse, essa questão da infecção, né? Sim. E aí, a gente, aí outro ponto também que a gente não pode deixar de falar é das, das questões carminativas. Ele tem uma propriedade carminativa, ou seja, estômago, tá? Então, dores, dores abdominais, inchaço, vômito, náusea. Então, são, é um ótimo olho pra você fazer massagem, né? E vai ajudar nessa, nessa questão do, do estômago, intestino, tá? Não entendi. Seja, fala de novo aí, eu não entendi essa aplicação. Acho que eu estava olhando os negócios aqui, eu me viajei. Você vai fazer massagem, desutópica, mas na região, né? Do intestino, da região estomacal ali, por quê? Porque ele ajuda, né? Ele auxilia nas questões do estômago, como náusea, como, como dores abdominais, aquela sensação de inchaço, Gases, gases. Quem tem gases, faz uma massagenzinha com copaíba, que vai ajudar. Ele é um parceiro do Zengeste, então. Sim, sim. Olha, que legal. A Renata, o tratamento é do cavalo, e não da pessoa que levou a pancada do cavalo. Nossa, o cavalo está usando copaíba. Fala como agora, Renata? Eu entendi. Eu lembro que ela perguntou se tinha aromaterapia para cavalos, né? E aí, era por isso, então, Renata? Olha, e a Alessandra usa limão, orégano, copaíba, melaleo, congádeo, 10 gotos de gato, e acrescenta óleo de pulpo. É perfeito. Aí você faz, usa o tópico, Alessandra? É, explica como que você usa. A Bianca falou que ela usa copaíba e o gade e ela passa no pescoço. Sim, é perfeito. Você pode fazer gargarejo também, né? Lembrar do gargarejo para a questão de inflamação, infecção da garganta. Ele é muito bom, muito eficaz também. A Ria fala, os cavalinhos da mamãe usam, e a Bianca também. E a Alessandra usa o tópico. Legal. Olha aí, tá vendo? Olha, você vê como que é o emocional, Sil? Porque ele é uma árvore, né? Ah, o emocional. É. Então, vamos falar da parte mental, né? E emocional. Então, o mental, a gente tem que lembrar que, porque ele trabalha as inflamações, né? Então, a gente tem que pensar no nosso cortisol. E aí, ele também regula o nosso cortisol. No momento que ele regula o nosso cortisol, a gente tem, ele serve com isso, como um processo anti-estressante, né? É calmante, relaxante. E, inclusive, aí a gente entra lá no canabidiol, né? Pelo efeito do beta-cariofileno, ele também traz esse efeito calmante, relaxante, tá? Esse é um ponto da mental. Aí, a Malu agora vai... Não, eu nem conta muito, acho que, eu acho que tem, vamos falar aqui, que quando você vai para a floresta, para um parque, sente o cheiro da natureza, né? E quando eu cheiro, quando eu cheiro a Copaíba, é exatamente isso, é o cheiro da árvore, né? Então, é aquela coisa de tranquilizar mesmo, que é o que a natureza faz com a gente, né? E eu acho que a gente tem que se remeter à figura, à figura, como o Rafael e o Rodrigo fizeram ontem na live, que é o aterramento, a força, né? A união das árvores e a circulação ali. Então, o que que a gente, o que que remete isso dentro da gente, né? É a vida, é o olho da vida, de trazer ali uma esperança, um olhar diferente. Então, eu acho que ele traz essa mesmo, essa abertura, essa calma, essa... Ligação, né? Eu acho que, nesse momento que a gente está agora, de enclausuramento, isolamento, começa a ter que ter uma convivência com a família, que a gente não tem, né? E a gente está 24 horas, 7 dias por semana, com todo mundo. Então, eu estava falando até para o Fábio, como é que a gente sobrevive ao coronavírus, né? E não é fisicamente, como é que a gente sobrevive emocionalmente, mentalmente, em família, né? Como é que a gente não se divorcia com o coronavírus? Então, é essa saúde mental, além da saúde física, é essa saúde mental, emocional, que a gente precisa ter, né? Essa esperança de que as coisas vão passar, essa calma, e essa estabilidade, né? Aterrar mesmo. Então, Copaíba, acho que é super aplicável para esse momento. É. E quando a gente fala das questões emocionais, na fisicoaromaterapia, tem uma linha que fala que o órgão, né? Que afeta aquele óleo, é também emocionalmente, a gente fala de fisicamente, mas também emocionalmente. Então, para você ver, como ele tem um efeito potencial do coração, né? De trabalhar essas questões físicas do coração, então a gente pode, com certeza, incluir ele nas questões psicológicas, né? Sutis do coração, no sentido emocional mesmo. Uma massagem. Então, assim, faz a massagem no coração, na região, eu acho que, assim, é muito bom. A inalação também é potencialmente efetiva, né? Nas questões emocionais. Então é isso, gente. Olha, acho que, assim, é muito prazeroso estar falando sobre os óleos essenciais, né? Mas o mais importante é a gente fazer o uso, né? Saber usar e usar. 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 Muito mais nesse momento. E eu vou te falar um exemplo, assim, uma questão pessoal minha. Eu, poxa, eu tenho... Eu acho que eu não tenho centenas de óleos, mas eu tenho dezenas de óleos na minha casa. E, às vezes, a gente deixa de usar com a gente, né? Esse autocuidado. E eu adoeci. Eu gripei. Eu fiquei muito ruim. Muito ruim mesmo. Até a hora que eu assumi e resolvi falar, ó, filha, vai te cuidar, né? Vai atrás, pega os seus olhos e usa em você. Né? Então, assim, foi aí que eu comecei realmente a ter uma melhora de questões, né? Gripais. Justamente nessa fase que a gente mais... Menos poderia estar adoecendo, né? Que não deveria. Então, é isso. Que, assim, que sirva de exemplo, né? Pra que realmente faça... A gente faça uso. Use mesmo. A gente não pode ter esse frasquinho dentro do nosso guarda-roupa, do nosso armário. E, assim, esquecê-los, né? Ou, às vezes, não pensar que eles podem estar sendo usados em primeiro lugar. Né? Então, já que... E muita gente, ela passa pela dor, ela passa pelo processo de... de enfermidade sem querer usar medicamento. Né? Muita gente tem essa consciência. Não, não quero ir... Não quero ir pegar... Não quero usar o remédio. Não quero usar determinado remédio. Então, vai tentando, vai protelando, né? O uso. Então, a gente, como primeira opção, a gente tem que ir primeiro realmente no óleo essencial e ver a melhora, porque ela acontece. Tá? Legal. Eu acho que é interessante mesmo. A gente tem que estudar e a gente tem que usar e a gente tem que desafiar aquilo que a gente está aprendendo, né? Saber se realmente aquilo não acontece. Olha, eu sugiro e a gente tem que estudar 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 Obrigado.